Música Fala galerinha, beleza? Ravaz na área, e hoje aqui voltando mano, depois de muito tempo com o BindriveNG mano, joguinho da hora, destruição total dos carrinhos e tal, eu iniciei ali um, eu nem lembro que modo que é, mas é um modo de missões, um modo campanha que é de destruição mano tá aparecendo aí o que a gente tem que pular daqui, altitude não sei mais o que é de pontuação, isso e aquilo, vamos dar um start aqui e deixa eu lembrar como é que joga esse rolê mano, que eu nem lembro mais galera o que que mexe aqui, mexe aqui pros lados, tá rolando um tempo ali de 30 segundos, meu Deus, vamos acelerar aqui vamos correr na parada tem que se jogar da onde e vai aí, vamos ver, o que que nós consegue já morreu dois ali morreu quem mais, o motorista tá vivo lá ó é, quem sabe agora sair voando, sem cinto da hora hein molecada, quero que vocês deixem aqui embaixo dicas do que que vocês querem que eu faça desse jogo mano, eu tava vendo na minha Steam nossa mano, mancada hein galera damage ou seja, de 300 ali que a gente poderia destruir do carro foi destruído 219, altitude nossa que a gente despencou de 700 ó, a gente quase mandou bem aqui hein acho que eu vou dar um hetry sucesso 40 segundos senseless destruction cleft descent segunda marcha pontuação tá, vamos dar um hetry aqui vamos fazer de novo galera eu dei um S que já apareceu tudo ali e aí, tá carregando senseless destruction senseless destruction ou seja, pra galera que joga aí a mais tempo ou que já viu a mais tempo tá, eu tô como é que a gente faz aqui eu tô apertando aqui os rolês mano ih, tamo no carro o R tá resetando vamos na câmera de dentro agora galera vamos achar um ponto mais da hora pra gente pular e vai ser aqui vamos ver o que vai dar agora hein nossa mano morreu geral já não sobrou ninguém caralho, olha isso olha o teto do carro o que que rolou nossa, ó dando estrelinha errou nossa, esse aí já era galera não sobrou ninguém mandamos bem nessa hein pontuação dessa tem que ser melhor mano se for pior eu não aceito nossa mano cê é louco destruímos 100% do carro galera só altitude faltaram aí 55 55 né ah não, acho que são 700 metros faltaram 65 mas eu não sei da onde enfim pra mim já tá bacana isso aqui mano que eu tinha falado de primeira marcha não é a primeira isso aqui é a medalha galera que a gente tá tirando nessa missão quando foi a segunda ali seria tipo segunda marcha e era prata agora que tá primeiro aqui e a gente tirou o ouro maravilha mano vamos dar um next aqui pra gente ir pra próxima vamos esperar o loading do jogo enquanto isso eu vou cortar porque o loading desse game é um pouquinho demorado eu vou dar aquele corte maroto então pra vocês não terem que ficar esperando beleza? estamos aqui então o drag race já tá tudo louco muito louco a gente tá com o carro aqui eu já nem sei nem deve ser de marca o que é esse cara do lado que eles vão apostar a corrida meu Deus galera nossa mano que isso tá lagando hein tá dando lag e meu processador e moleque já era você parceiro já morreu enquanto nós estamos aqui galera ah freia freia mano que isso ferrou ferrou não consegui frear galera time tiramos medalha de prata eu não queria medalha de prata ah mano eu tinha que destruir né porque eu freiei velho vamos dar um retro aqui de novo que nós vamos ganhar desse maluco aí hein pôr na câmera interna eita sem volante ó o cara sai na nossa frente mas ele vai morrer né parceiro o que? porque ele é animal sai nossa mano banheira banheira só eu vi o carro explodindo aqui atrás molecada vamos passar aqui ó agora é a hora da morte hein foi é é podia ter destruído mais não gostei achei que ia entrar o motor inteiro ali pra dentro ia sei lá mano não não foi pior velho que isso mais um retro galera peço desculpas a vocês aí por essa queda de frame está travando um pouquinho até tá me irritando manos mas eu não tinha noção disso e com certeza é gargalo do meu processador ai vamos clicar aqui e vamos lá mas não se preocupem vou tentar resolver isso em breve galera demorou? pô arrancada desse carro vermelho tá sensacional hein mano o cara já começa a pegar fogo aqui ó já caiu as portas dele ai não tá virando mano não tá virando que isso não virou velho foi reto vamos lá vamos lá mais um retro beleza já se matou tinha que ter tipo um precipício tá ligado aqui ó vamos vai mano cai aí vai carro destrói porra essa merda não destrói eu vi que apareceu uma mensagem ali que deu pau no radiador hein acho que eu vou aceitar hein galera esse segundo aqui eu tô ficando nervoso esse dois aqui não vou tentar de novo se o meu carro tem nitro o que aconteceu? vamos de novo deu um reset aqui mano porque diabos você não tá acelerando tá em neutro ah agora sim mano porra vamos lá vamos de novo porra como assim meu irmão que isso o cara saiu antes hein o cara queimou a largada putz ele vai explodir na minha frente hein mano eu não vou me jogar ali vou vir aqui ó e aí o eixo estourou inteiro hein esse foi melhor hein jogo pelo amor de deus porra mano ainda não hein vou dar mais um aqui vamos ver eu quero rampar ali um lugar que eu vi que tem mano última tentativa galera vamos lá ué o tempo foi diferente que isso beleza ele é imbecil já morreu ali da hora hein o marvrinha me segurou tô com um carro turbo mais de 200 por hora e o marvrinha nanica me segura é isso mesmo beleza eu vou fazer o seguinte aqui deixa eu dar um menu aqui mano aonde que eu consigo ver aqui eu tava aqui em campanha aqui em destruction ele não mostra de onde eu parei né parte 1 beleza vou mudar aqui um um next tamo aqui no 3 bride olha que da hora mano cê é louco olha isso aqui nossa que sinistro velho galera a pontinha é muito mole mano caraca que da hora caraca velho nossa já explodiu pegou fogo já era mano nossa a ponte é muito molenga cara e aí ah ele leva em relação a distância nossa levou um bronze levou um retro de novo cê já tiveram um sonho que cê tava atravessando tipo um precipício numa ponte molinha assim eu já sonhei isso e que daí eu caí daí cê dá aquele pulo na cama sabe cê dá um faz assim esse carro aqui hein galera mó da hora hein vamos lá eu não sei se tem que ir devagar vou pôr nessa câmera aqui ó vou tentar devagarzinho puta mas tem tempo tem cronômetro ah ah mano do céu virou folha de papel já vou dar um R aqui mano que eu sei que já vai ser ruim ah não 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 vamos ver só o carro estraçalhando ó já era hein beleza vamos dar um um restart aqui e é nóis qual câmera eu coloco deixa eu ver aqui uma que é melhorzinha vou tentar nessa aqui mesmo galera muito difícil não é fácil hein mano consegui passar nessa ponte inteira velho ó ó já começou a pender a ponte começou a pender mano tamo quase hein não carro pelo amor de deus para falta 10 segundos vai ih moleque ó o slow motion antivente ah é óbvio né você tem que vir correndo pra dar naquela parede de pedra lá na frente a distância vai ser concluída nossa mano ele deu medalha de ouro maravilha caraca tio que da hora hein show de bola galera a gente fez 3 estágios aqui no Beam Drive NG lá na parte aqui ó se a gente vir em menu que eu sempre esqueço não é play vem aqui em menu vem aqui nesse cara aqui também não é cenários eu já cliquei errado se a gente vir em campanhas e aqui ó senseless destruction então a gente parou ali no nível 3 belezinha a gente volta no próximo vídeo então espero que vocês tenham gostado deixa o like e deixa nos comentários a opinião de vocês se vocês gostaram querem que volte mais com o jogo o que vocês não querem enfim deixa pra nós aí beleza é isso aí naqueles que me dizem então fiquem na paz abraço do vas e até a próxima fui